Esse é o Honda New HR-V, de cara nova, design que impressiona por onde você passar. Mas o quão versátil é o espaço interno? Ele conta com o Magic City da Honda, com várias configurações de banco que permitem ao carro se adaptar à sua necessidade. E o mais legal é que ele tem espaço para todos os esportes que você pratica. Ele tem espaço para a sua bike. Tacos de golfe. E tênis. É, espaço para aqueles que você também quer aprender a praticar. Tchau. 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 Tchau.